Bom gente, a gente vai gravar esse jogo aqui que nem é... É que nem jogo da feira né, o jogo da feira é o Roll Rose né Bom, esse aqui é o último vídeo, tá bom gente, tá? Bom, espero os vídeos carregarem hoje, tá? Vocês, tá? Que a gente vai continuar com os jogos de Roll Rose Beleza? Vou começar Roll Rose 2, tá? Pensando em vocês que esse jogo é estilo da Yvonan Estilo da Yvonan, tá? Ok Muito obrigado Precisa de uma chave né A chave tá bem aqui ó Lembrando que vocês nunca joguei esse jogo Se quiser baixar esse jogo, abaixa pela Play Store E... Deixa o gostei aí, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal Que coisa é Eva, hein? Olha aí, tá bom? Tá chorando muito mulher A mulher tá chorando muito mulher Vou querer ninguém segurar acima de mim não, rapaz Tá cá Tem alguma coisa aqui não, né? Beleza, beleza Tranquilo Relaxa, relaxa A mulher tá chorando A mulher tá chorando A mulher tá chorando, gente Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, velho Vai tá chorando Mulher chora demais, mano Mulher chora demais Quem tá chorando, mulher? Eu não vou chegar não Eu sei pensar, rapaz Tu acha que eu vou chegar perto dessa mulher? Vou nada Não tenho bojo bojo Pra chegar perto dessa mulher? Ô mulher, tá bugando mesmo, mulher? Faz de chorar, mulher Mulher, mulher Só calma, mulher Mulher, só calma, mulher Por favor, mulher Agora eu tô bugado Ah, não tô não Ah, tá Não, jogo pra esse aqui Pra que eu joguei me bugar agora Lembrando a vocês que O vídeo é de Vou deixar esse vídeo, pois Ai, eu lavei, eu vou pra lá Lembrando a vocês que Esse vídeo vai até É até de Vai acabar esse vídeo é 16 minutos Cadê? Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Mulher A mulher vem pra cá Cadê ela? Foi embora já? Ai, que mulher chata, hein? Mulher chata Não gosta daquela mulher não Mulher perturba demais, mano Vou fazer esse vídeo Dez minutos mesmo Onze minutos, vídeo Onze minutos Tá bom, gente Então vamos ver Se a gente consegue Abrir aquela porta ali, né? Não consegue abrir essa porta Não consegue, né? Não consegue, gente Qual a porta eu vou ter que ir? Será que tem que pegar uma chata? Será que tem que pegar uma chata? Vou deixar a porta Vou dormir aqui Não consegue abrir essa porta? Não chora a porta Ai! Tá bem aqui perto de mim Sai fora Sai fora, mano Sai fora Não me puxa, não me puxa Sai, demônio 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 Vai, 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 demônio Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Please come and play with me. I'm so lonely. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you where I'll play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. You're going to die. I'll go through the door. I'll see if she's already gone. The door is normal. The door is crying. It's not a thing that's normal. The door is crying. I hope you leave the door. Leave the door. ah tá gente ela quer matar a gente né ela quer matar a gente ela quer matar ela não quer fazer não vamos lá né vamos lá ver porque ela quer ela quer matar a gente eu não quero fazer mais ela não ai de novo não acredito a segunda a última vez que eu perdi nesse negócio ouvir a voz a segunda vez que eu perdi nesse negócio sacanagem vamos ver de novo não quero ver se essa criatura aqui não segunda vez que eu perdi nessa bicha ai 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 eu morri Vamos pra baixo Daqui a pouco vai encerrar o vídeo Não, não Ah, não Olha o bebezinho Passou já Então eu vi jogo de casa não, mano Eu acho que esses daqui são mais dos piores Esses jogos são mais dos piores jogos que já tem Jogos são mais dos piores jogos que já tem na fase da terra Olha Uma mulher, mano Parece aquele jogo lá do Paranormal, né Que ela jogou, né Você se lembra daquele jogo lá naquele dia lá que ele jogou? Uma semana, duas semanas, né Uma semana Uma semana naquele jogo, né Aquele jogo é de uma semana, né Você se lembra, né Se lembra naquele jogo lá, né Aquele jogo Paranormal Aquele jogo é de tudo que eu tava perdendo, né Bom, vou fazer mais duas tentativas e a gente já vai embora Ai, de novo Perdi uma Vamos fazer a última tentativa, gente Dá uma sorte aí Sorte, sorte Que essa bicha não pega a gente aqui Ai Morreu Então, gente A gente vai terminando esse vídeo aqui por hoje, né Dê se eu gostei aí, tá Já falou no Luiz Se eu gostei Do seu like também Se inscreve também E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau